Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Banners of Ruin E vamos continuar com o nosso querido ratinho massa É... pra quem não sabe, o ratinho, sabe? Do programa do ratinho, o nome dele é Carlos Massa, entendeu? Então, essas piadas aí Então vamos lá Nós vimos que ele sozinho é animal, animal, animal mesmo É... não sei, é animal, não tem nem o que falar Então vamos lá Não preciso de armadura Causa dano Vai causar seis de dano, três vezes Porque ele tá com o acréscimo disso Certo? Esse aqui vai causar esse Esse aqui Esse E esse aqui, protegido Lembrando que estamos gravando em live Quem quiser participar É... se você tiver Amazon Prime Você pode virar sub do canal Amazon Prime são dez reais É... é bem tranquilo, sinceramente E você tem acesso prévio aos vídeos Cara, eu esqueci disso Cada vez que você ataca ele Você ganha poison Olha isso Que ridículo Caramba, meu Deus do céu Meu Deus do céu Acabei de causar onze A coluna Ele morre na próxima Não, vai morrer agora Vai Me ataca mais vezes aí Vai ganhar mais um de veneno Opa Cadê aquela carta que me dá regeneração Nossa Eu vou causar com o acréscimo Oito de dano Três vezes em dois inimigos Vamos ver Olha isso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu deveria ter usado essa Cara, eu ia ganhar esse jogo Eu ia ficar com cinco Mais seis Mais três Por descartar Certo? E aí Nossa Por que que eu não vi isso antes? Quanto de veneno você tem mesmo? Sete e cinco? É isso aí Ah não Você vai ganhar armadura, né? E ataca mesmo Ataca Pode atacar Cinco de veneno Cara, que animal, cara Opa 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 Vida Hum Ué Ah, eu tenho que usar a carta Toma Aquela ali Se eu quebrar armadura Eu ataco mais quatro vezes, tá? Mais três vezes, aliança Ah, restauração aplica no final do meu turno Ah, entendi Então é interessante nós esperarmos mais um turno Pra poder ficar com restauração no máximo Pronto, só isso Pronto, fim de turno Aí ganhei 62 Vou ficar agora com 61 de vida Eu quero fazer um teste Eu quero fazer um teste Isso aqui acumula Quero fazer um teste Peraí Ah Tá Cada personagem em sua coluna Ganha oito Causa seis E não aplica Claro Animal, cara Animal Teveu uma dose Nonia maluco Modificar talentos Golpes de mestre Bem-vindos, amigos Deixe eu Bereivor Ou ilustre Beravor, né? Iluminar sua alma Nessa noite Abençoado Feireço a vocês Uma oportunidade De curar seu passado E remediar seus arrependimentos Mas já aviso Se você vacilar Perderá uma parte de si mesmo Para sempre Substitui a carta de talento Se desistir Removerá a carta atual Se o inimigo Alvo Tiver mais vida Que o personagem Ativo Puxa uma carta Bane todas Ixi Que zoado É Que bosta Se o inimigo Alvo Tiver mais vida Do que o personagem Ativo Ah, entendi Splendido Copo de mestre Ah, olha 500 de XP 500 de XP De XP Óbvio, óbvio, óbvio Eu quero entrar em combate Porque eu quero Par de nível Lembrando que o nível Máximo, infelizmente É 10 Mas o jogo Tá em ali Axis, né? Eita Quanto que você tem De sangramento aí, fera? Quanto que você tem De poison aí, fé? Ah, fé Quebrar a armadura Do alvo Quebrar a armadura do alvo Tá, ele vai morrer É que eles ganhando poison É muito maneiro, cara Ah, quem quiser participar das gravações Fique à vontade lá na Twitch, tá? Ó, olha só Vamos lá Então, ah, não dá pra nós juntarmos Mas esse aqui Ele dá 3 vezes de dano Ele dá 3 de dano 3 vezes em 2 inimigos Como nós temos 5 Ele vai dar 8 de dano 3 vezes em 2 inimigos Então, por exemplo Sei lá A gente pega aqui E aqui É, não valeu de nada Porque ele tem uma armadura ferrada, né? Mas já retira a armadura Já Aplica 4 Se tiver mais de 8 de dano Vai pra lá, vai Não Fiz besteira, fiz besteira Beleza, ele morreu Toma Puxa ele pra frente, vai Uh-oh Ah, é o grupo inimigo Tô louco Eu vou ganhar um poison Isso não é legal, não Eu vou ganhar um poison Não, vou ganhar muito poison Isso não é legal Cadê aquela carta? Obrigado, viu? É alguma coisa, né? Necessário Agora você tomou Ok, mitiguei um pouco O dano do poison A gente precisa daquela armadura Que dá regeneração, cara Ele vai ficar impossível Ah Ah não, eu ganhei poison Eu pensei que eu ganhei outra coisa Correu Beleza Pior que eu acho Que essa batalha Essa batalha Não é fácil não, viu? Só no chat Vocês estão gostando do jogo? Só pra saber Ninguém tá falando nada Descarta uma carta Ganha três Certo? Agora nós temos oito de dano Esse aqui dará Vinte e sete de dano Se nós atacarmos Nove Mais nove Mais nove Aí Ele morreu Ele vai tomar poison E bleeding, né? Ele já tá morto Ah, mas peraí Calma aí, fera Tem muito mais de onde vem esse aqui Eu deveria ter atacado ele, né? Porque ele tá vivo aí Beleza Morreu Esse aqui vai tomar o daninho Na vida máxima Esse aqui Ele vai morrer em dois turnos No máximo Duzentos e doze De armadura Você não deveria ter ido pra frente O dano dele Onze Dezessete Aplica mais sangramento Restauração Restauração Vida máxima ainda Ele vai morrer no próximo turno dele Não preciso me preocupar Ok Ok Ele vai morrer no próximo turno dele Dezesseis Dezesseis de sangramento Tanto faz, filhão Tanto faz Beleza Beleza Agora dez de cura Palma doze Correu Correu Nove de restauração Que easy de bleary Acabou o poison nosso Ele poderia causar seis vezes de dano em um inimigo Trezentos e setenta e nove De armadura GG Morra Aplica quinze Seis de dano Aplica tiro Ah Esse aqui Nível sete No início do seu turno Se esse personagem tiver menos de trinta por cento Ele ganha Sempre que esse personagem causa dano O dano é dobrado Diminui por um no final de cada turno Ganha cinco Sempre que o aliado morrer Não Se esse personagem Sempre que esse personagem Aplica o efeito de estado ao inimigo Causa dois de dano Por cada acúmulo aplicado Ou seja Se o inimigo me atacar Ele vai ganhar um poison Certo? Automaticamente Ele já vai ganhar mais dois de dano Cê é doido Cê é doido Que rato é esse? Aí na próxima rank Que eu fizer do rato Ele vai Ele vai ficar uma rosa Cê é doido Ganhamos mais um de vontade Que é o azulzinho, né? Hum Toda vez que você move Toda vez que você se move Se o personagem ativo Estiver na coluna da frente Causa dano de arma Na coluna de trás Aplica três Ao aliado na frente Aplica Eu vou dar estratégia Bom dia, Daniel Seja bem-vindo, meu cara Inteligência 500 de XP Comerciante com problemas Investigar combate Ó Não, hein Não sei se é legal Arriscar não, viu? Eu me lembro que ele é Muito, muito, muito Difícil Vou pegar os 300 dos guardas E vou me lascar mais pra frente Agora eu vou na batalha normal Vamos lá 112 de vida Toda vez que eu me movo Já toma cinco de dano Beleza Aplica cinco inimigos atacados Aplica um Bane uma carta Ele vai receber dano Viu, meu amigo? Pena que isso aqui acaba, né? Ah, não gostei desse tiro de foco, não Seriamente Ah, por quê? Porque se ele ficasse fixo Seria interessante Aqui, por exemplo Ele tá recebendo 125% Do dano Que eu daria nele normalmente Agora eu vou trazer ele pra frente Porque enquanto ele não jogar Eu vou aumentando O sobrecarga Eu vou aumentando Toda vez que atacar Ele já tá recebendo Agora 250 de dano Agora eu quero ver Se toda vez que eles tiverem O acúmulo Eles vão tomar dano 16 Porque isso aqui se manteve Ele é fixo Certo? Descarta uma carta Ganha Sei lá Esse aqui E olha só Ó Nós temos 19 Causa 4 de dano ao grupo inimigo Ou seja Vamos causar 23 De dano Ao grupo inimigo Ele levou o couro 22 Mais sangramento Ué Por que ele atacou duas vezes? Por cada acúmulo? Ah não Pera aí Você tá nessa caralho Vamos ver agora 2 Pera aí Pera aí Eu causo 2 de dano A mais o inimigo Por cada acúmulo É o meu ataque Que causa Não Pera Se moveu Eu tô mandando Sempre que esse personagem Aplica o efeito de status Ao inimigo Causa 2 de dano Por cada acúmulo Aplicado Ou seja Aqui Eu causaria 8 mais 5 13 Então com esses 6 Eu vou causar na verdade Mais 12 de dano Então seriam no caso 25 Não Ué Então eu não entendi Entendi Não entendi Eu 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 Tenho que causar O dano de status Nele É isso Aqui Oportunidade É isso Ah Que zoado Ah Então é eu Que tenho que causar O status Ah Mas pera aí Aquela carta Que aplica 4 de sangramento Vai fazer 8 de dano A mais do inimigo Ele morreu Quer ver Ó É que ele vai morrer antes Se o próximo ataque Desse personagem Causar dano Na vitalidade O ataque também Aplicará 6 Eita Se aplicar 6 E vai 6 Aplicar 6 de sangramento Ainda Aplica mais 12 Contato dos patas negras Essa besura Essa é a última Cara Que Que da hora Pessoal Se vocês queiram Curtir o vídeo Se inscrever no canal Fica à vontade Live todos os dias Vídeo todos os dias Também Tá Descarta uma carta Ó 8 de dano 6 4 Agora que eu quero ver Ele vai causar 6 de dano Mais 4 Mais 8 6 8 É isso mesmo É isso mesmo Ah Ele vai me dar um De sangramento Ó Meu Deus do céu Caraca Velho Mas esse Ratinho É muito complicado Agora que eu vi Que na verdade Isso aqui Não tá especial Pra sub Mas tudo bem Agora foi Agora já foi Sem problema Lâminas Causa 3 inimigos Beleza Certo Sabe o que é da hora Agora Pegar aquele ataque Passivo De sangramento Por quê? Porque aí Toda vez que eu atacar O inimigo Ele vai ganhar Sangramento Certo? Sangramento Mais 2 De dano Cara Vai ficar animal Toma É Ele morreu Basicamente Né Uh oh Vai aplicar 4 Ele tomou 2 De dano Então é isso mesmo Toda vez que ele Toma dano Por poison Ele toma um dano A mais Troquei porque Ele ia me dar Sangramento Tá Quer ver? Vamos ver Ele vai tomar 6 de dano Então Tomou 3 Ou é Sei lá Esse aqui Causa 2 de dano Você já falou De trás Causa 2 de dano 1 Toma 16 E mais nada Morreu Não Ah é uma vez Por tudo Ah ele morreu Ele morreu Tá bom Só que é o seguinte Estamos tomando dano Na vida máxima Preciso de uma Regeneração passiva Aquela armadura Só que aquela armadura Eu acho que Não ela não é pesada Armadura leve Então vamos lá Eu vou aplicar 4 de dano Mais 5 Tá certo Mas peraí 4 9 Vai aplicar Então Certo Era pra ter aplicado Correu Correu Agora eu preciso me curar E curar E curar Tô perdendo Tô perdendo Tô perdendo muita vida Ah vamos ver Se ele mantém Mantém Ele mantém O tiro de foco Ótimo Obrigado Ah não Então beleza Beleza Só sofrer dano Na vitalidade Bom Ele morreu Pelo menos agora Nós vamos recuperar Um pouco da vida Preciso de novo Daquela carta Que recupera a vida É 16 de dano Toma 22 de dano Agora eu preciso manipular Esse inimigo Pra nós podermos Ganhar mais vida Não vai ter como Vou matar ele agora Fica vendo Cada personagem 8 Causa 5 de dano Aumenta esse dano em 5 A cada vez que essa carta For usada em combate Se a carta não for usada Esse aqui é interessante Sinceramente Precisamos recuperar Nossa vida Preciso daquele Daquela armadura Que toda vez Que é o turno Toda vez que você Toda vez que é o seu turno Você ganha regeneração Ué eu não ganhei Ah meu Deus Desperdicei Consegui dar 12 de dano Por que? Isso Ganhei 1 Ótimo Eles vão dar um daninho Alto Viu Ai Causa 12 de dano Aplica 5 E move-se Troca para a coluna adjacente Ai Eu não posso me mover Ele vai tentar me mover Né Eu sabia que ia vir isso aqui Mas esse dano Ah é armadura Ótimo Por que? 11 Certo? Eu posso atacar duas vezes o inimigo O que eu vou fazer? Pup Pup Ah Não tomou dano Por causa de sobrecarga Seu filho da mãe E agora? Protege aí Tomou só 21 de dano Tá de boa Morreu Causa 4 de dano E aplica 1 a 3 inimigos aleatórios Ou os move-troca Lá vem eles Com envenenamento de novo Ah Não Tomei 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 Sempre é bom ter carta pra descartar. 37, toma. Ah, sério? Ah, não. Ah, não. Nossa, eu vou tomar muito dano. Tô perdendo muita vida. Muita vida. Aquela carta não veio, cara. Nossa, mas que saco. Eu vou tomar mais ainda. Eu vou tomar... Nossa. Cara, esse... Um arqueiro só tava mais que o suficiente. E não vem a carta de cura. É isso que eu acho incrível. Não vem. 7, 8, 14, 21. Então... Toma. Morreu. 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 Causa 3 de dano. Puxa uma carta. Puxa uma carta por causa do personagem que falou de trás. É... Terceira carta que eu tenho dessa de recuperar a vida, né? Sobra... Houve uma carta da sua pilha de banidas para a sua mão. Mas esse aqui é miasma, né? Toda vez que você puxar uma carta... Ah, eu vou com essa aqui. Quero mais ação também. O nível máximo dele é 8? Não era 10? Vamos ver o que que é esse modificar baralho. Descarta duas cartas de habilidade. Homenagear o velho rei. Perde uma carta de talento. Arruina uma carta e sai. Colocar suas mercadorias no fogo. Quando a gente fala carta de habilidade... Ah, então é esse aqui. Tomar cuidado com isso. Remove toda a sua armada. Esse aqui vai ser bom. Então... Vamos ver esse vagabundo aqui o que que é. Ei, você. Sim, você. Minha visão é curta, mas conheço um soldado quando vejo um. Me ajude e mostrei algo que me ajudou a sobreviver por todos esses anos loucos e sangrentos. Você merece algo melhor. Doe uma habilidade, substituto a lenda. Esse é um velho... Esse é um velho jaqueta amarela. É melhor irmos agora, vem. Vamos doar uma carta pra ele. Uma carta que não é tão útil assim, certo? Por exemplo... Cara, não precisamos mais de tanta carta assim. E vamos dar um hero. Quero essa aqui. Causa oito de dano ao alvo e a todos os inimigos da mesma raça. Toda vez que você puxar uma carta, tá lento. Exportando o ganho de resistência. Converta cada... Ixi. Não foi muito boa a troca, não. Vamos lá. Ah, não. Arqueiro de novo? Ah, não. Mas esse aqui é diferente. Beleza. Cura. Ok. Seis mais oito. Não quero esse poison. Mas quero ganhar uma... Um pouquinho de armadura aqui. Um pouquinho de armadura não. Quero que ele ganhe poison me atacando três vezes. Ok. Eles vão me dar trinta de dano. Vou ficar com trinta e sete. Beleza. Causa todos os inimigos. Esmagamento colossal. Esse aqui. Cinco. Oito. Tem quatorze. Não deveria ter usado agora, mas vamos lá. Deveria ter aplicado. Eu dei dano à vitalidade. Deveria ter aplicado. Toma. Tá. Um de poison não tem problema. O problema é esse aqui, ó. Vai causar quatro de sangramento. Cadê? Nós temos três cartas de regeneração. Elas não vêm. Só veio uma até agora. Tô falando. Espera. Tá bom. Vai. Morreu. Eles vão dar seis, seis, dois, quarenta e cinco. Tá. Beleza. Primeiro ele faz toda a rolagem de debuff. Depois ele faz o turno do inimigo. Cinco de ensangramento, cara. Finalmente, hein. De novo. Precisamos aproveitar essa batalha aqui pra nos curarmos. Senão, eu vou ter que gastar um, entre aspas, um turno lá fora do jogo pra me curar. É, morreu. Eu acho que você também morreu. Ele ainda não morreu. Vai morrer na próxima. É, perco vida, ganho vida. Perco vida, ganho vida. Cara, eu quero me curar, velho. Apliquei vulnerável. Ótimo. Oh, meu Deus, cliquei em fim de turno. Precisamos daquela armadura de regeneração. E não vem a carta. E não vem a carta. E não vem ela. E não vem ela. Sabe qual é o que eu vou usar? Aquela carta lá que quebra toda a nossa armadura. Não, não vou usar porque eu não tenho vontade. Ah, meu Deus. 9, 10, 11. Ele tá morto. Óbvio que ele vai me dar sangramento, né? Só que agora é hora de ficar brincando com ele. Tentar levar ele pra trás, depois pra frente. Tentar deixar ele não jogar pra gente recuperar nossa vida. Se eu conseguir trazer ele pra frente agora. Cada personagem em sua coluna. Cada seis aplicar um, puxa uma carta. Vou ter que me curar. Quero mercadorias do cultista. Causa cinco de dano. Aplica dois em um. Causa dano. X a cada acumulado. Eita. Remove todo. Oh, esse aqui, viu? Porque o sangramento é o único que pode derrotar o nosso escudo. Ixi. Ah, não acredito que eu vou fazer isso. Mas vamos lá, por favor, que não seja vários. As portas se fecham quando você desce a rua. Transformando-se no local escuro. É um... Em uma total escuridão e silêncio. De repente você ouve o assumir o familiar. Vindo de... Do seu grupo. Você e seus companheiros se dispersam na rua. Evitando por pouco vários mísseis. Que certamente teriam acabado com sua missão. Eles têm uma enorme vantagem contra você. Há apenas duas escolhas disponíveis para você aqui. Volte seja pelo campo aberto ou siga em frente. A rampa pode acabar aqui. Dependendo. Mano! 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 Ele não ganhou o sugramento. Esses caras. Eles iam me dar tanto dano. Porque ele dá mais 15 de dano se eu estiver na coluna de trás. Calma! 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 Espera aí, ele causa 20 de dano Se ele estiver na coluna de trás Me lasquei Toma Também tem o venenoso, filhão E aí, e aí, e aí Ele ataca 6 vezes, filha da mãe Não, ele ataca 4 vezes, perdão Eu vou tomar dano na vida máxima Ótimo Ele não está morto Ele vai morrer na próxima Aplica 8 na coluna inimigo oposta Ótimo Ou seja, ele não vai aplicar nada Inimigo oposta, filhão Você estava na frente Caraca, ele me deu 17 Ah, eu vou tomar dano Vou tomar muito dano Vou tomar muito dano Ele vai morrer Certo Eu vou atacar você E você Aí eu vou ganhando armadura Esse guarda aqui Nem é tudo isso Beleza, ele morreu Mano Quanto poison esses caras vão me dar Ótimo Agora não me deu poison Ah não, peraí Ele vai jogar ainda Ele vai atacar 8 vezes É, parece que os ratinhos são tóxicos E eu preciso me curar antes do chefe Se eu não me curar, eu me lasco Não, ele não me deu Não, não, então está errado Está errado Ó, olha aqui Aplica 8 na coluna inimiga oposta Oposta Move-se e troca para a coluna adjacente Ou seja, ele está aqui O oposto dessa aqui É a primeira coluna E não a coluna traseira Entendeu? Está errado Eu posso mover? Ele está morto Ele não está morto Vamos matar ele E ele primeiro Na verdade ele agora Mas nem ferrando que eu vou dar toda a minha armadura Até porque eu não tenho mais vontade Correu Beleza Ah, mas eu vou tomar muito dano Eu preciso matar ele Eu preciso matar ele Eu preciso matar ele Ai Ai Chega de poison Chega de poison Ainda bem que ele ganha armadura Antes de ganhar o poison Cara Beleza Agora eu preciso de um pouquinho De dano Eu não consigo dar um pouco de dano Isso Ganhei Ótimo Tá Ele vai me dar 10 de dano Vou tomar 36 de poison Caraca 36 de poison Cara Opa Espera aí Ele vai tomar 14 aqui Calma Morreu Beleza 17 mais 4 Morreu Ótimo Ele morreu E agora é só matar esse aqui A maioria já Eles todos estão mortos Menos ele É, ganhamos Principalmente 38 de poison Caraca É muito poison Me vem aquele equipamento No início de cada turno Ganha aí Se você já não tiver Ganhar um de resistência A cada turno Não Eu quero a capa do malandro Nós ganhamos um De antecipação A cada turno Causa 3 de dano Na vitalidade Do personagem Por cada acúmulo nele É Foi uma luta terrível Mas você milagrosamente Consegue vencer Certamente tem Filho Está cuidando de você Deve ser o deus dele Não sei Acho que rola mais uma luta Me dá uma arma boa Vai Isso não é arma Sua anda Causa dano de arma Se é o único inimigo Da fila Mais 10 de dano Causa 10 de dano Só morrer Ganhador de resistência Esse aqui mesmo Vamos acabar logo com isso Porque se perder a run Já começa a outra Lutar contra o cicatriz Eu acho que é GG Ah, ele é o que ganha Ó, a bandeira A bandeira A bandeira Então vamos lá Primeiro de tudo Já vou banir mesmo Ótimo Perfeito Agora ele baniu a carta Seu filho é da mãe Lembra que tem que matar ele Porque ele fica banindo as cartas Deveria contar com uma carta que bane Cara Cara Você pode se mover? Não tem problema Prefiro banir essa Ele não se move Deveria mover Deveria mover Vou tomar um daninho agora O que ele vai fazer? Vai aumentar a vitalidade do grupo Não tem problema Não tem problema Não tem problema Ataca aí Ataca aí Ou o boss deveria ter ganho Veneno Beleza, ativou, né? Eu preciso matar ele Antes que ele descarte Antes que ele descarte o meu deck inteiro Ele vai ganhando muita fúria também Esse é o problema Ótimo Ótimo Morreu Ganhei E ele baniu Perfeito Não é perfeito, né? Mas Vocês entenderam Ótimo Ótimo Full life Basicamente Ele tá com bastante debuff Eu só preciso colocar um poison No chefe Cara, eu posso esmagar o chefe Se vier aquela carta de vontade Agora o sangramento dele não diminui Neguei o dano dele Cara, será que eu posso arrepentar o chefe com a armadura? É arriscado Mas Ué 300 de armadura Cara Eu acho Que nós vamos dar hit kill no chefe Eu acho Morreu, beleza Sério, eu acho que nós vamos dar hit kill no chefe Hit de 362 Eu só estou esperando a carta São 6 cartas, ela vai vir agora Ainda não Eita Cara, eu quero muito ver isso Ele morreu Cara, uma carta, velho Cadê aquela carta? É sério, eu quero testar esse hit Eu quero testar esse hit Ah, meu Deus, cadê ela? 10 de negócio 10 de negócio Cara, eu quero dar 550 de dano nele Mas a carta não vem Aqui, ó, esse esmagamento colossal Me vem ela, por favor Eu quero testar ela Ele vai morrer Ele vai morrer Não, eu não quero saber Eu quero ver a carta Agora GG Se não vier agora A gente ganhou Ganhou do dot Eu tô querendo segurar o chefe O jogo não deixa Ah, que isso GG O que eu vou fazer? Só passar o turno Tá bom No início do seu turno A especialidade ganha 8 Boa E esse aqui Ele ganha No início de cada turno Eu prefiro Eu prefiro impedir um dano Do que Ficar ganhando armadura toda vez Nós já ganhamos 30 de armadura, né? Mas beleza Pessoal, vou deixar esse vídeo por aqui Opa Calma, calma Tá bom Eu vou fazer isso Eu sei É besteira Mas eu vou fazer isso Mas ele falou que subiu de nível Ele falou que subiu de nível Então não deveria falar Não deveria falar que subiu de nível Não deveria falar Só isso Só acho isso Mas beleza Pessoal, vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos por terem assistido Dúvidas, críticas, sugestões Curtira, compartilhada A inscrição no canal Fica a cargo de vocês Deixe nos comentários Que vocês acham Eu vejo vocês nos próximos vídeos Até a próxima